E que eles tenham voz, eles não precisam que ninguém lhes dê voz, eles não precisam que ninguém lhes ensine a ser quem eles são e a ter os direitos que têm. Eles não tenham o medo que os pais, que os meus pais, que os avós estiveram aqui porque achavam que estavam na terra estrangeira, tinham que comer, calar, obedecer, aceitar, ficar, sossegar, aguentar. Nós já não temos que aguentar injustiça nenhuma, nem homens, nem mulheres, nem jovens. Nós já não temos que aguentar injustiças, desigualdades, exclusões de toda a parte. Chega a Cristo e é da responsabilidade do Estado português. E eu falo do Estado, eu falo também dos partidos políticos, da esquerda à direita. São partidos que nos pedem votos na hora das eleições, mas são partidos que depois dos nossos votos nos deixam ao abandono. São incapazes de fazer uma declaração em que se ponham do lado do povo, porque nós somos povo. Agora é Joacine Catar Moreira que vai fazer a primeira intervenção em plenário. Eu não mirei alongar imensamente em elevados comprimentos, não é? Iniciar imediatamente por... Quais ninguém neste hemiciclo consegu... E ainda referir que é insuficiente afirmarmo-nos hoje ambientalistas.